Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... ...real do clima, quem quer botar o Leopoldo, grita sangue! Sangue! Tô gostando de ver família geral com a mão pra cima! Vai! Uou! 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 Tá ligado? É tipo tropa de elite, missão dada pra missão cumprida Cê não consegue fazer uma rima, tem pirâmide na camisa E eu rima igual pirâmide perdida, não consegue ver Então agora mano, cê é ator, pra ti é claquete Não é pirâmide perdida, porque eu construí um rap tipo com um bloco 7 Uh! Fala que é pirâmide perdida, cê fala que é tropa de elite Chama sangue, você é muito burro, nunca vai acompanhar o beat Esse cara é muito ruim, na verdade não passa de um baroca Eu mudei a minha favela, né tropa de elite, sou elite da tropa Elite da tropa, meu true Elite da tropa, meu true, porque eu faço minha rima corrói Porque agora não adianta ser elite da tropa se você é elite, payboy Não consegue ver, então agora meu true tá fazendo a rima, então na improvisada Porque eu vou explodir meu true, tá em final hall Não é CS, é só o granada Sua massa aqui, você é ruim, não acompanha essa batida Sua rima corrói, o meu hip hop vem pra salvar vidas Deixa eu te explicar, na verdade cê não passa de um sequela Sua basta querer corroer o sistema que invade a favela Por isso que eu falo, meu mano, você é logo um otário Beat que tá quebrado pra você salvar vida É pegar um cogumelo no Mario Não consegue fazer mais, então Agora eu acredito, porque é tartaruga Eu tô com lebre, com febre, fazendo uma rima, cê é Yoshito Cala a boca, seu pela saco Por isso você perde seu norte O beat pode tá quebradão Cada pedaço vai pro hip hop, por isso é fudido E isso daqui é crescimento Eu peguei e quebrei o beat Isso é hip hop, cinco elementos O synth tá quebrado sim Mano, eu te mato aqui na improvisada Não adianta o beat tá quebrado sim Porque não é a rima, essa beat tá quebrada Gosto pra você, então, agora na improvisada Não adianta o beat tá quebrada Se não é quebrada Por isso você só dá mancada Pode falar esses bagulho O beat tá quebrado na quebrada Com certeza tem que tá quebrado Tá legal se não for ser quebrada Por isso que eu tô te falando Parceiro, eu mando pra vocês Tá legal se for quebrada Vai tá mal se não for quebrada É português Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do moda Aê família no mesmo pique Mano, a gente é monstro SA Somos movidos a vibe, tá ligado Aê levanta a mão, mano Aê levanta a mão pra nós, tá ligado E meu trabalho de MC aqui poder mostrar Pra acabar com esse cara que nunca passa visão Pra você é brincadeira, isso é meu ganha-pão Seu trabalho é MC, agora pra colar Então por favor, vai direto para o RH Então agora eu sempre tô insano Porque ele é tribunal, pede recurso Que cê não parece humano Você até se assina, eu vou pro RH Vou fazer minha trajetória pra poder ir para BH Tá entendendo, mano? Seu animal, fiz minha trajetória em SP pra ir pro nacional Mas cê nasceu no Bela Vista Por isso não tá nessa fronte Porque hoje eu te apresento um belo horizonte E cê não consegue minha rima agora pra chegar Porque minha rima é coroa, não É um diadema Bela boca, cê não tem a trajetória A beleza tá no olhar de quem a olha, ha Tá vendo, mano? Isso é o fim E o que é bonito pra você talvez não seja pra mim Coisa subjetiva, agora sem cinismo Só que o rap pra você é puro platonismo E eu chego sempre à reveria Cê não lava a louça, visão no seu olhar Pena que você vem e me guia Ah, já tô entendendo, a ideia é pouca Que é se tem um colega sem coragem de lavar a louça Ah, por isso cê marca a bandeira Eu fui acabar com a Rasputia versão brasileira É a Rasputia brasileira Chega o que é cêndivão Apela pro gordura que eu te mato Igual a Rasputia lá no tobogã E cê não consegue aqui quem não fit Porque na rima cê não encaixou na base Não encaixou no orbite Terceiro! 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 Vai que vai cêngue aí Mota já tiraram, Mota começa, é terceiro Aí mano, cês tão tirando Eu quero ver geral do clima Que que é terceiro, eu dei muito louco Grita sangue! Sangue! Geral! Chega, chega, chega! Aí no orbite Rima você não traz Volta lá pro orfanato Faz rap por paz Então eu faço a rima Agora eu tô ligeiro Eu faço rap por paz Pra te enterrar eu sou coveiro Cê pode tentar me enterrar, amigo Hoje é dia de noite Então é sexta-feira Mortos vivos Então pode falar Vai te fuder Eu posso morrer Mas o hip-hop me faz renascer Mortos vivos Agora eu vi Que na batalha cê é morto vivo Mas não representa zumbi Agora mano Eu faço a rima Cê era um saço E hoje vai ser bom Voyage no epitácio Pela boca Cê não tem prioridade Cê não é zumbi Cê tá em um quilombos Você é Antônio Soares Sua rima é mal de mim Tá vendo o seu corrompido Você tá em um gueto E seu vulgo é vendido Antônio Soares A rima é cumprida Na verdade é Soares Você perde a batalha E só tá tão mordida É bem assim Agora viu Agora eu acredito Não é Soares Soares Pro seu licito Cala a boca Então não cê dá vexame Eu não sou Soares Tô cabeçado Igual Cidane Aí você marcou Poupina Com uma cabeçada Eu acabo com sua carreira Mas cê não consegue Agora eu vi Porque cê não é de mim Porque eu te mato Sua rima é mal de mim E cê não consegue Agora eu acredito Que eu sou um fruto do rap Pode me chamar de figo Tá vendo Por isso você é um besta Você nunca vai ganhar parceiro Você perdo Foi nesta Tá entendendo mano Ela se destaca Nesta Cala a sua boca Quando eu tô com as palavras Cê é louco Pouca a grande avata Olha família É que cê não tá vendo Os moleque aqui de frente Os caras tá quase Cê é louco Que energia rapaziada Que energia Vamos lá Barulho para as rimas Do moto CH CH primeiro finalista Da noite